Ei, 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 prazer, deve te calou, tô solto, tô só calado, mandei minha voz, por essa, eu tô no esperado E com a novidade nova, essa é muito fácil, e dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei, ah, lança tudo que eu já lancei Deixa de caô, o negócio é mandar passinho Deixa, pule, 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 deixa, p E dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Ah, lança tudo que eu já lancei Deixa de caô, o negocio é mandar passinho E se liga aí galerinha do Youtube Se você quer contratar a C. Daniel Saboia para o seu evento Os nossos contatos estão aparecendo agora na tela Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal E para assistir o nosso tutorial passo a passo O link está na descrição do vídeo Então é isso aí galera Até o próximo vídeo